Ela é só uma armadura comum que eu botei essas duas runas aí, ó, a Tau e a Et. Aí virou essa aí, ó, furtividade. Aí pronto, quando você conseguir uma armadura com dois soquetes de slot, você tem que botar uma runa na Tau e uma runa na Et. Ah, pô, os caras malícias da porra, véi. Moisés Culeto é o caminho do cu e do cacete. Que isso? Como é que é, rapaz? Tu nunca ouviu não, Johnny? Eu nunca ouvi. É o caminho entre o cu e o cacete, ele fica ali, ó, nem muito, nem tão pouco, pô. É tipo o Neno mesmo, aqui, ó, naquele... Tá ligado? O Neno? É o Neno, pô. Nem no cu, nem no cacete, pô. Fica só no meio de... Eu conheci aquilo ali como o meio de campo, porque é lá onde a bola. É o Neno, pô. É Neno ovo, Neno o Tau. É ali, pô, é ali quando rola aquela pincelada, o caba chega e abre a perna, pô. Quando a mulher tá lambendo o ovo, quando ela bota a língua ali, abre a perna. É, tá ligado o porto de shopping? É automático a perna se abrir, pô. Tá barulho. O que é essa da peste? Rapaz, véi, que que é isso, meu irmão? É foda, pô. Vem, vá por mim, pô. Eu cheguei no meio da conversa e vocês tão falando do Neno. A mulher... Rapaz, eu fui só ali pegar um tanque e tô voltando. Vem, vocês estão ligados. Aqui do Mozinho, tem uns caras que estão ligados como é que é. A mulher... É aquele vídeo agora do testemunho. Do testemunho, pois é, pô. Aquilo ali é uma parada muito forte, pô. Aquilo ali é o testemunho mais real do mundo. A mulher lambida e o cunho, a caceta do cara. E o cara sentiu choque no corpo todo. Chega, fica nervoso. Rapaz, vem pra cá, vem pra cá, pra esquerda, por favor. Eu não fui jogar lá, meu irmão. Eu não fui jogar lá, meu irmão. Johnny morre já. Johnny morre já mesmo, é. É, o Adanjo é aqui no palácio, vem pra cá. Eu já tô dentro, meu amigo. Me dá minha gema, fila da puta. O que, velho? A gente tomou um pouco pra vocês, sua gema. Já tá o nível 2 aqui, velho. Calma, Johnny. Vamos lá, Johnny. Respire, velho. O Neno vai ser utilizado, já relaxa. Rapaz, eu estou com a cara de experiência real. Jesus do céu, velho. O pior que não. Eu fiquei imaginando um bicho de perna aberta. Jesus do céu. Ele nervoso dizendo no Lama, meu foda. Eita, agora você imaginava. Que viagem, a foda. Rapaz, eu tô começando a criar pesadelo, velho. Eita, pô, pensei que eu me saquei amigo do Binho, velho. Rickão. Que risada gostosa. Eita. Ah! 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 A aranha deu dois, eu tô aqui embaixo esperando vocês, né? Eu já tô pegando já, velho! Ai, não gosto do Fábio.